Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E chegou o último Baron, rapaz, o último Baron de 2021 Bom gente, estou fazendo uma live na Trovo todos os dias, se você quiser participar dos sorteios E tem as Dan Box, são coisas que você não tem ideia que tem lá Eu espero você nas lives na Trovo todos os dias, beleza? Vamos ver o que o nosso último Baron do ano veio E queria também dar um feliz ano novo para todo mundo aí, que esse ano de 2022 seja um ano repleto De muitas coisas boas para a gente, tá? Esse ano promete, beleza? Vamos ver os nossos alertinhos aqui Barinho, o último Baron do ano, está no Mercúrio Vamos lá, vamos ver o que temos aqui Só tomar uma limpadinha na tela aqui, para não ficar tanta coisa na tela para vocês, né? Deixa eu deixar mais limpinho aqui Lembrando, tá gente, ó, ó, presta atenção, tá? Estou na Trovo, beleza? Na Trovo Só você chegar na live lá, será muito bem recebido Show? Vamos tirar e dar uma limpadinha enquanto está vindo aqui E bora Enquanto o nosso Baron está ali, né? Deixa eu desculpar aqui Deixa tudo limpinho aqui Só para deixar um... Ok? Mais alguma coisa para eu desculpar aqui na tela Enquanto está indo lá, né? Aqui E mais esse aqui Esse aqui também Bom, vamos lá, nós Dar uma olhadinha aqui Nosso Baron, 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 Baron Bom, vamos lá Último Baron do ano, né? Vamos ver o que... O que teremos no último Baron do ano Eu não vi, eu não tenho ideia Eu gosto de fazer assim o vídeo Não tem edição Chego aqui E vamos ver o que temos no nosso Baron Baron, rapaz É o último dia do ano Você pode vir com uma coisa boa, né? Vamos ver que você veio, né? Feliz ano novo Eita, Baron, chegamos, Baron Todo mundo Obrigado, Baron Vamos ver o que vocês temos aqui Oh, my God Que... Interessante, Baron Vamos ver lá Vamos ver Vamos por etapas O que seria isso daqui? Isso aqui é uma... É... É um bibelôzinho aqui, né? Representa uma incrível detalhada caça tradicional do Grineer É, bonitinha Mas eu passo Aqui, opa Uma cindana Né? Eu comprei uma dessa aqui Achei legalzinha Beleza? Escopeta Opa Aqui vai querer fantasminha, gente Ó, compra, viu? Modifacção, ó Esse Point Blank é muito bom E aqui O modifacção contra Grineer Né? Contag Grineer Bom Esse aqui vai ser muito bom Esse aqui... Não Não Esse aqui não Ah, Gorgon Prisma Gorgon Prisma, né? Pra quem precisa subir Maestria Tá? É legalzinho Pra maestria Não é uma arma muito boa Opa Que é legal Essa aqui Essa aqui também é legalzinha É uma outra arma Pra maestria Essa aqui é arma de Ashwing É uma espadinha Não se usa muito Mas Não é pra maestria Aqui pra chamar nossos Nossos Olha lá Atrair os Grustraktri Para fora do seu esconderijo Tem algumas armas, gente Que dropam Só chamando esses bichos, tá? Beleza? O Grifo do Baro Né? Ah, não Não é Baro Grifo você Não é pra falar O que temos aqui? Arremessável Matar 6 inimigos No corpo a corpo Em 6 segundos 120 chance Ué? Interessante isso 120% de chance De status E chance Crítica Para armas Secundárias Ah Tá Aqui De rifle Né? De corpos Beleza Né? A gente tá dando facção Aqui também já é mais uma Uma ascarazinha Eu passaria também Isso aqui pra lá Ahn... Outra arma, né? Pô, veio bastante arma, hein? Né? Mais uma arminha aqui Não é pra usar Mas é pra Submeistria Show Ahn... Oh, porque é legal Que de coloração Poxa, legal isso aqui Gostei Gostei Isso aqui Achei interessante Estátua Eu já tenho um já Legalzinho Né? Da Shwing Achei legal isso aqui Temos aqui Uma skin Uma skinzinha Ah, tá bom Um outro glifo Né? Vou colocar no emblema Dos ombros Ahn... Eu comprei isso aqui Eu achei bonitinho Essa skin pro facão Eu coloquei na minha Eu coloquei algumas armas minhas Isso aqui É uma skin Interessante Ornamento Ah, isso aqui Vou na nave Fica bonitinho Ephemera Eu comprei também Achei legal Essa efemera dele aqui Tem umas bem melhores Né? Mas tudo bem Ahn... Esse aqui é um pedestalzinho Pra decorar a nave Eu coloquei no... Na minha nave Eu acho que nem coloquei Bom, aí temos emblemas Ah, esse aqui é chifé Hein, Baron Isso aqui Não achei bom não É, não achei bom não Isso aqui não Ahn... E depois aqui Mais uma capa da ninja Aqui Né? Parece uma cortina De banheiro Mas tudo bem Aqui pra chamar o Inaros Isso só É... É... Ah, Baron Você podia ter vindo Melhor, né? Mas tudo bem Você tem aqui Três mods Tá? Sua escopetinha, tá? Rifle Escopeta, tá? Ah... Esse... Eu sei o principal Você comprar Mas compra o de infecção Também, tá gente? Não deixa eu passar não Que agora as armas novas Que a gente tá colocando Aqueles arcanes Tá ficando muito bom Com isso aqui Falou, gente? Bom, mais uma vez Muito obrigado A gente participando Do vídeo aqui O Baron veio assim Na... Naquelas coisas, né? Vou passar Só tirar esses servidores Aqui Podia ter vindo Um pouquinho melhor Oh, pera aí Só mostrar uma coisinha Pra vocês aqui No finalzinho Ahn... Não, esse aqui também não Aqui, pá Agora mais todos os nossos... Só mostrar uma coisinha Pra vocês E pronto Bom, seguinte gente Estou fazendo live todos os dias Queria agradecer de coração O pessoal que tem Ajudante A gente vai crescer Na Turvinho Tem uma colocação muito boa Lá, tá? Então, deixa eu passar essa ideia Já tem 22 pessoas esperando A live que começa Só a medida Daqui 40 minutos, tá? E o Baron veio aí Queria te deixar Pra todo mundo Nesse último Baron do ano Um feliz ano novo Espero de coração Que 2022 Traga fortes emoções Pra gente E que venha O tão sonhado Crossplay E Crossave Nesse ano que vai entrar Falou, gente? Então Boas Boas festas pra vocês Aí no final de ano Espero vocês Na Trovo Feliz 2022 Até mais Último Baron do ano Tchau Deixa eu aqui no vídeo E não pode deixar Né, rapaz Último vídeo Tem que vir aqui Cadê? Não posso esquecer dele Que acompanhou a gente Tantas vezes, né? O nosso Cadê você? Cadê você? Aqui, aqui Deixa o like no vídeo Que tudo vai ficar muito bem Deixa deslike no vídeo Que você vai acordar Tá? Valeu, gente Valeu, gente Feliz 2022 Pra todo mundo E que tragam Boas energias Pra nós Tchau Deixa o like no vídeo Tchau Valeu, pessoal Até a paz